A paz do Senhor, o pastor José Clarimundo Souza, eu quero agradecer a todos, a todos os irmãos, a igreja, a igreja, a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, o Ministério Anápolis, Goiás, Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo, os irmãos, aqueles que estão orando por nós, aqueles que estão fazendo toda essa missão, através do envio, da oferta, dos dízimos, de todo o amor em semente colocado aqui, hoje nós estamos, depois do culto, adoração a Deus, do culto chavante, estamos aqui na igreja 100% indígena, temos a cantina, a cantina funciona, existe, através da tua fé, muito obrigado pastor, todos os irmãos, missionários, obreiros, que estão conosco, Deus seja louvado, pela fé que estão fazendo, e essa igreja, a igreja, a igreja, ministério, amor, né, semeando o amor, essa igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, através do pastor presidente, o pastor José Clarimundo Souza, todos os nossos irmãos que estão com ele, o pastor Osiel, e o pastor José Davi, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus seja louvado, em tudo que a gente faz, estamos aqui também, orando, para podermos fazer mais coisa, para o reino de Deus, a oferta enviada, está fazendo toda a diferença aqui, na igreja 100% indígena, pastor José Davi, pastor José Clarimundo Souza, pastor Osiel, todos os irmãos, todos os irmãos, a igreja, evangélica, Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, Ministério de Anápolis, Goiás, Ministério de Anápolis, Goiás, muito obrigado, muito obrigado, por orar por nós, por orar por nós, muito obrigado pela oferta, muito obrigado pela oferta, Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus, Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus, amém.